Ouviram do Ipiranga, fora temer De um povo herói cobrado, fora temer E o sol da liberdade, fora temer Brilhou no céu da pátria, fora temer Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com fora temer Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito, fora temer Ó pátria amada, idolatrada, fora temer Brasil, um sonho intenso, fora temer De amor e de esperança, fora temer Se em teu formoso céu, fora temer A imagem do cruzeiro, fora temer Gigante pela própria natureza És bela, és forte, fora, fora temer E o teu futuro espelha essa grandeza Ó fora temer, entre outras mil És tu, Brasil, ó fora temer Dos filhos desse solo és mãe gentil Fora temer, Brasil